Eu vou ser o novo ídolo no Brasil. Beleza conta bastante. Para alguns isso me causa alguns problemas. Mas eu não me preocupo porque eu estou assim, porque eu gosto, porque eu me sinto bem. Porque eu preciso estar assim para o tipo de trabalho que eu faço, que eu escolhi para a minha vida. Tira esses olhos de mim Se você não sabe se está a fim Fica nessa indecisão Arruando um coração De quem ama e não perde a ilusão Você nunca percebeu Que o amor é mais Que um simples prazer É ter vontade de dar E se entregar bem muito mais E de tudo ser Arnaldo, infelizmente não É, o meu voto é não também A minha não também, velho Bom, meu voto é sim, mas não vai mudar nada nessa escolha aqui Então, lamentavelmente por 3 a 1 Você não passa para a próxima fase Mas valeu, Renato Obrigado, viu? Obrigada Eu acho que esse cara para a próxima fase Tudo ia ser legal para o programa É, também eu acho Vocês deram tudo, não? Vou voltar atrás Vou voltar O que que é? Ô, Renan Vem aí, Renan Ó Peraí, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada Renan, peraí, Mi Estou fora Pô, vou também, então Miranda não apoia a decisão de Cis E em protesto se retira da bancada Acompanhado por Arnaldo A decisão agora está nas mãos de Cis e Thomas É o meu voto Eu vou voltar e vou te dar sim Então, como os outros dois Deixaram a bancada A gente vai resolver Tu está na próxima fase Valeu? Só queria te dizer o seguinte Para deixar claro até para você E para o público de casa Quando a gente entende Que o candidato tem um potencial Que de alguma forma A gente se equivocou A gente pode perfeitamente Fazer o que a gente está fazendo com você Que é uma situação rara Rara Porque a gente entendeu Aqui no momento que você estava Se retirando A gente entendeu Que você pode sim Perfeitamente Tem potencial para seguir Para a próxima fase Bem-vindo ao dia Parabéns, Renan Valeu Obrigado É Beleza Às vezes ajuda